Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo, assim diria o reino dos games, um joguinho da Nintendo, tudo bonito, lindinho, colorido e fofinho, e espero que vocês também. Eu sou o Kid Lancaster e estamos no canal NE16 Extreme Force, e no vídeo de hoje vamos falar do último Nintendo Direct, vamos escolher alguns joguinhos e dialogar um pouquinho. Vambora! O mundo é um lugar vasto, bonito e perigoso, especialmente quando você foi reduzido a um tamanho de uma formiga. Você consegue prosperar ao lado de hordas de insetos gigantes lutando para sobreviver aos perigos do seu quintal? Décadas após a chuva da morte, uma nova viagem começa na Terra dos Fumes, onde poderes místicos se encontram sob a Terra. O desejo de conquista do reino levou à criação dos homúnculos, formas de vida artificiais semelhante às máquinas preparadas para executar a vontade do rei. Encontre seu caminho por um mundo de quebra-cabeças descontraídos e reflexivos em uma jornada de autodescoberta. O Nikon Overlord combina um amado gênero de RPG tático com a exploração de um mundo e inovador sistema de batalha, para criar uma experiência de fantasia épica e exclusiva no icônico do estilo da Vanilla Wear, os mesmos criadores de Odin Sphere. Embarque em uma jornada por um mundo vibrante, onde monstros poderosos vagam por aí e as pessoas ganham a vida caçando-os. Aninhados e escondidos nessa terra, encontram-se uma aldeia de habitantes locais que seguem um conjunto diferente de costume. Aqui, os montadores de monstros tornam-se amigos dos monstres, em vez de caçá-los. E o jabá do dia vai pra ele, reino dos games. Ele fez um vídeo caprichado sobre curiosidades do jogo Survival The Aftermath. Se você gosta desse estilo de jogo, passa lá no canal dele e fala que veio por mim. Agradeço. Vambora! Em Disney Epique, Mickey Rebrush traz vida à magia da Disney em um jogo vibrante de plataforma 3D. Esse belo remake envia Mickey Mouse em uma jornada épica pela terra desolada, um mundo onde os personagens esquecidos da Disney se encontram. No papel de Mickey, você mergulhará em um mundo fantástico, armado com tinta e solvente, e moldará sua aventura e o destino desse mundo alternativo. Quando uma cena de assassinato macabro em Tóquio, dos dias atuais, bloqueia o caminho de nosso protagonista de voltar para casa, um desvio não planejado o deixa enterrado e inconsciente. Ele desperta em uma nova Tóquio, um deserto arrasado por um apocalipse agora chamado de Datat. Mas, antes que demônios sedentos de sangue possam reivindicar sua vida, um salvador surge, e eles se unem para tornar um ser poderoso. Nem humano, nem demônio. Um narrobino. A coletânea Star Wars Battlefront Classic Collection foi confirmada nessa última Nintendo Direct. De forma surpreendente, o projeto da desenvolvedora Aspir foi uma das novidades desse Showcase. O pacote reúne dois jogos que expandem o universo da franquia criada nos cinemas por George Lucas, Star Wars Battlefront e Star Wars Battlefront II. Junte-se a Cartman, Stan, Kyle e Kenny, e em toda sua glória tridimensional, para celebrar o dia mais mágico na vida de qualquer criança, um dia de neve. E com uma nevasca colossal, chegou trazendo o caos à cidade, e o mais importante, cancelou as aulas. E agradou por algum dos jogos falados hoje? Eu me interessei por Shin Megami Tensei. Eu gosto da série. E se chegou até aqui, atire com um blaster no joinha. Se não for inscrito, se inscreva para ter chance de nevar no Brasil. Ative o sininho, para que mais jogos se tornem multiplataforma. E também, para não perder nenhum vídeo do canal. E tchau, tchau!